Olá, boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de meditação. Bom, sejam bem-vindos. Vou colocar aqui o título para que todo mundo identifique nossa meditação. Bem-vindos mais um dia. Bem-vindas. Muito bem. Vamos lá. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é um espaço especial para as crianças, pensado com muito amor e para que a gente faça essa atividade da meditação que tanto nos traz benefício. Mas é também um espaço que os adultos podem participar, deixar a sua criança interior aí bem livre. Então, meu convite é que você encontre um lugar na sua casa, um lugar que você goste, se sente de uma forma muito confortável. Pode ser no chão, numa cadeira, no sofá, na sua cama. E apenas deixe as suas costas bem retinhas, mas com ombrinhos relaxados. E comece a respirar de uma forma bem devagar. Isso. Meu nome é Genaína, eu sou psicóloga. Eu trabalho em clínica de psicoterapia, atendendo tanto adultos quanto crianças. Estou aqui a convite do ITK para participar desse espaço com vocês. E é com muita gratidão, com muita honra que eu venho aqui me conectar com vocês para fazer essa meditação. Então, vamos lá. Peço que vocês unam seus dedinhos. Vamos fazer uma respiração para iniciar a nossa meditação. Então, vamos puxar o ar pelo nariz e levantar as mãozinhas bem profundo. E depois você vai soltando o arzinho bem devagarinho e vai trazendo as suas mãozinhas. Você pode descansar as mãozinhas aí nas suas pernas. Pode deixá-las também cruzadinhas ou assim em cima da sua barriguinha. E vai respirando de uma forma bem calma. Vai fechando os seus olhinhos. Puxa o ar pelo nariz profundo. E solte bem devagar. Calma. Mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz. Sinta o ar entrando, enchendo esse pulmãozinho. E depois solte bem devagar. Bem de levinho. Muito bem. Mais uma vez. Mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz. Sinta o ar entrando. E solte bem devagar. E vai relaxando todo o seu corpo. Puxa o ar. Puxa o ar mais uma vez. E quando soltar o ar, vai relaxando mais ainda os bracinhos, as pernas, seus pezinhos. Muito bem. Puxa o ar mais uma vez. Puxa o ar. E solte bem devagar. Continue respirando. Coloque a sua atenção na respiração. Quando você puxa o ar pelo nariz. Você pode imaginar o arzinho entrando. Fazendo o caminho até chegar o seu pulmãozinho. E depois você imagina o arzinho voltando. Saindo devagarinho. Muito bem. Mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz. E sinta o arzinho entrando, enchendo a barriguinha, enchendo o seu corpinho de ar. E depois imagine ele saindo e bem devagarinho. Indo embora para dar espaço a um outro arzinho que vai entrar. Então, você continua respirando. Desse mesmo jeitinho. Hoje o meu convite primeiro é que a gente fique aqui bem quietinho. Sem se mexer. Prestando atenção na nossa respiração. E colocar também a atenção nos barulhinhos, nos sons que estão próximo a você. Você continua de olhinhos fechados. Sentadinho. Quietinho. Respirando do seu jeitinho. E tente apenas prestar atenção nos barulhinhos que estão pertinho de você. Isso. Só nos sons que você consegue ouvir próximo a você. Muito bem. Continue respirando, puxa o ar. Profundo e devagar. E solta e vai sentindo o arzinho saindo. Muito bom. E agora, o meu segundo convite é que hoje que a gente possa pensar e agradecer todas as coisas boas na nossa vida. Então, vamos agradecer primeiro o papai e a mamãe que tanto te ama, cuida de você e que mesmo nas horas que eles ficam bravos, eles estão querendo te ensinar. Então, você repete comigo. Pode ser bem baixinho no seu pensamento. Obrigado. Agora, vamos agradecer a toda a nossa família de tios, vovós, vovôs, primos que participam da nossa vida e nos trazem muita alegria. Obrigada. Obrigada. Agora, vamos agradecer a escolinha para onde vamos aprender tantas coisas importantes, mas também nos divertir. Obrigada. E agora, vamos agradecer a nossos amigos, amigas, tantas brincadeiras, tanta criatividade, tanta diversão que temos com os nossos amigos. Obrigada. E agora, vamos agradecer a natureza, essa natureza que nos dá esse arzinho tão puro, que estamos respirando. Obrigada. Obrigada. Agradecer as árvores, as plantas e flores, aos bichinhos, ao mar, os rios, tanta coisa linda. Obrigada. Obrigada. E por último, vamos agradecer a nós, você agradeça a você mesmo, por ser essa pessoa tão especial que você é. Obrigada. E com tanta coisa boa que temos em nossa vida, você guarda tudo isso aí no seu coraçãozinho. E mais uma vez, você diz obrigado. Então, respira bem devagarinho, puxa o ar pelo nariz e solta bem de levinho, devagarinho. Mais uma vez, puxa o ar bem profundo e solte devagarinho, pode até fazer um suspiro bem gostoso. E agora, você vai poder bem devagar, mexer o seu corpinho que ficou aí bem paradinho. Pode mexer as blusinhas, cabeça, pezinho. E vai devagarinho, vindo os seus olhinhos. Muito bem. Muito obrigada. Espero que tenham gostado muito dessa semana, como eu gostei. E o meu agradecimento especial é por estar aqui e compartilhar e me conectar com vocês durante toda essa semana. Então, do fundo do meu coração, gratidão. Gratidão a cada um de vocês, a cada um que participou, nem que seja um pouquinho. Um pouquinho, agradeço pela conexão. Espero estar logo aqui de volta. Então, gratidão. Gratidão a todos vocês pelo carinho. E um ótimo final de semana. E nos vemos daqui duas semanas. Espero que passe logo. Um beijo no coração. 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 Obrigado.